A aparência do tatu é única. Tatus são frequentemente encontrados em plantações, onde acabam virando uma praga pela fácil reprodução. Esse animal também é bastante conhecido em muitas regiões, pelo fato de ser alvo de caçadores. Sua carne é saborosa e muitas vezes comida pelas pessoas. O tatu também é alvo de muitas espécies de predadores naturais. Desde cobras, até mesmo passando por felinos como a jaguatirica e as onças para animais adultos. Já quando os tatus são filhotes, eles têm mais predadores ainda, como gaviões, corujas e outros carnívoros que os encontram. Mas, em muitos casos, estes pequenos blindados podem aprontar algumas para os animais que tentam comê-lo. Assim como no caso a seguir, onde um predador atacou um tatu e acabou se dando muito mal pela situação que ocorreu. Homens aqui do Brasil encontraram na roça uma cena bem impressionante. Um carcará, que é uma espécie de falcão, com o pé preso. Quando a ave de rapina atacou o tatu, ele conseguiu se enrolar e prender o pé da ave, que ficou em desespero sem conseguir fugir. O casco do tatu é muito duro e a ave provavelmente não iria conseguir se soltar, se o tatu não soltasse. Não se sabe ao certo qual foi o fim dos dois animais. Dessa vez, esse tatu aprontou uma daquelas. E esse carcará nunca mais vai chegar perto de um tatu novamente em sua vida.